Fala rapaziadinha, tranquilidade, você é todo bem visto a mais um vídeo aqui no canal, mano, deixa eu começar o vídeo, se você puder, se você puder fazer uma doação, se você desce um pouquinho a barra aí, tem um coraçãozinho ali, um bagulho de valeu, você doa lá qualquer maluco que já tá ajudando nós aqui, tá ligado? Ah, maluco, vamos ver esse som, maluco, sei que vocês tão maluco pra ver isso aqui, o clipe aqui também tá curioso, mano, eu vou fazer uma peita desse som aqui, mano, vou fazer uma peita desse bagulho aqui, mano, foda-se, esse som é muito da hora, mano. Inclusive, se você for inscrito meu aqui, mano, no Sena de Brasília, que vai ter aqui em Brasília, se você for daqui, porra, talvez eu vá sortear algum aí, então fica ligado na comunidade aí que vou fazer um sorteio lá, mas tem que ser daqui, porra, pra me dar pro maluco a camisa, né, aí ele sai fora. 7,9 pra dor, moleque, Dereck, MT e Sandy, toma, piranha. 8,9 pra dor, moleque, Dereck, Dereck. Tá uns dois e passa Nego fazendo fumaça Tô com os meus casos fumando na praça Cê é boy, não chama de parça Pôs neguinha, ela tá de graça Desce a garrafa, ela fica travada Ela tá chapada, pedindo licor Ela tá chapada, pedindo licor Não maneja, ela aqui não tá na rigida Não tem dublê Fumando a pura com o Sandy e me tem Fumando a pura com o Sandy e me tem Fumando uma droga na meia Todo dia pra nós é cês Fumando a cem milha de noite fudendo essa parte Fumando a cem milha de noite fudendo a francesa Os louva na pista Ela já sabe quem manda no trap Ela já sabe que é a tropa do set É sete novinha pra dois moleque É sete novinha pra dois moleque Eu chamo a Ruivinha, ela fode na set Fumando um bagulho que parece um crepe É sete novinha pra dois moleque É sete novinha pra dois moleque No balde tacado com duas montadas Coro comendo, já pega a tadala O preto conceito fazendo dinheiro A bala batendo Eu não sinto mais nada A bala batendo eu não sinto mais nada Eu fumo esse ice aqui pra mim na cara Esse quebrado tá querendo mídia Falar na internet, na frente faz nada Se preto na guia do mano horrível Conserta essa merda igual conserta a Félix Tô encaixando, encaixando, encaixando na puta Como fosse Tetris Tão falando o meu nome na mídia Peque de ice tá deixando med Tem uma loira, minha rua não finge Elas são amigas tipo sem pete O louco na pista não caça à toa Manda mensagem, pergunta e a boa Ela molhada parece lagoa A mena gostosa parece com a ronca Esse dinheiro não é da bet É sete novinha pra dois moleque Sete novinha pra dois moleque Sete novinha pra dois moleque Ô mano Que é o meu feat eu vou passar meu pix Mandou comprovante lá pro PDF É sete novinha pra dois moleque Sete novinha pra dois moleque Sete novinha, sete montado Novinha cabuna, tamanho xg Que é o myphone que é f***ing na p*** Jura essa cara meu n*** no site É momento bélico, é o PC É quebrado, não tem nexo Nossa Muito bom o tipozinho dele Ele é estético Fala no merda, você é patético Ó Ela baba que baba que baba no negro Senta pro preto que conta direito Ela quer silicone, nós taca no peito É sete novinha pra dois moleque É sete novinha pra dois moleque Sete novinha pra dois moleque Sete novinha pra dois moleque Toma Ah, tem que ter o tio dele lá, mano Mandando o áudio no final Fala prima, tudo bem? Ô Renata, faz um favor pra mim, fia Manda uma foto do Derek, coisa preta Porque tem um amigo meu aqui Que curte o som dele Foda Mas eu tô falando que eu sou o primo do Derek Ele não acredita Manda uma foto aqui pra gente mostrar pra esse cara Que a gente não é fraco não Abraço, Nata Muito boa a sua festa, hein, liga Deus abençoe Deus abençoe com muita paz, muita saúde Manda uma foto do Derek aí Da hora, mano, da hora, da hora Muito bom, mano Muito bom, Zon Espero que você tenha gostado Fiquei maluco aqui nesse clipe Ficou da hora Ficou bem feito O som já Vocês já ouviram aqui no canal Mas é isso, mano Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve E é nóis, mano Tamo junto Ficou muito da hora Ficou muito da hora o clipe Deixa o seu like É nóis, mano Tamo junto É nóis Fica de olho na comunidade Fica de olho na comunidade Fica de olho na comunidade